Nós criamos o primeiro SUV de limited edition, cada unit ligado com a NFT. O KicksX Play tem em sua essência ser autêntico e único, e isso torna o NFT a tecnologia ideal para traduzir esses conceitos para o nosso cliente. Nós somos sempre inspirados pela nossa equipe japonesa. Nós executamos o nosso design através de uma filosofia emocional e geometria de design. Nós também usamos o nosso conceito de conceitos de conceitos japoneses, como o Iki, que significa cutting-edge. Kabuku, que significa ser bold, daring, e rebeliante. Anomotenashi, para oferecer os conceitos e experiências além dos nossos clientes. Nós escolhemos uma combinação personalizada, esportiva, para gerar o maior poder de color. Nós criamos uma peça única, explorando a estética da arte digital e trabalhando junto a Nissan Design in Latin America, baseado nas melhores KicksX Play. Nós tivemos uma ideia de fazer uma edição de edição limitada, que seria especial para nossos clientes de uma maneira única. Essa ideia tinha que ser completa. Então, nós tivemos que mudar nossa perspectiva e os resultados que estamos totalmente orgulhosos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL